Música Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. A verdade é que Minas Gerais tem as mulheres, as modelos mais lindas do Brasil e nós conhecemos todas elas no Minas Top Models 2016. Daqui a pouco vocês conhecerão detalhadamente as vencedoras deste ano. Todas muito lindas, com um sorriso maravilhoso. Sabe por que elas têm esse sorriso maravilhoso? Por que elas se cuidam? Por que elas têm aquela dentição espetacular também para enfrentar a passarela e os books fotográficos? Olha quem sabe fazer isso muito bem. Arcata, meus amigos, vocês sabem que este ano piscou e já está acabando. E é a hora de fazer reflexões sobre tudo o que passou e pensar nas conquistas de tudo o que nós vivemos neste ano, que foi difícil. Mas aí eu te pergunto, você conseguiu realizar tudo o que você quis? É uma pergunta difícil de responder, não é mesmo? E é por isso que eu estou aqui. É para te ajudar. Pelo menos um dos seus desejos você ainda pode realizar. Sabe aquela sua velha vontade de largar a dentadura de uma vez por todas? A Arcata tem a solução. É o mês dos desejos Arcata. São condições especiais para você colocar a sua prótese sobre implante e entrar 2017 com o sorriso mais bonito. É ano novo, sorriso novo, minha gente. Vem para a Arcata, uma das melhores clínicas odontológicas do Brasil. Liga lá, liga agora, agenda a sua avaliação. O número é o 2532-5250. 2532-5250. Arcata, um sorriso muda tudo. Muda a vida das modelos maravilhosas do Minas Top Model. As mulheres mais lindas de Minas Gerais que são descobertas pela maior delas, pela nossa Top Model Internacional, Carol. Lagamba, boa tarde, Lagamba. Boa tarde, Carlinhos, pessoal de casa. É uma honra estar mais aqui uma vez com vocês. Como é que você se sente sendo a madrinha dessas meninas que nunca sonharam em ser modelos e que são descobertas pelo seu olhar clínico? Com certeza é uma honra poder fazer parte desse sonho com elas, delas me permitirem sonhar. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não tenho palavras para agradecer a essas meninas, aos pais e a todos os parceiros que estiveram com a gente, principalmente a você, né, Carline, por estar com a gente, apoiar mais esse ano, desde o início até o fim, estar lá com a gente. E fico tranquilo porque eu votei em todas, votei em todas e o cidadão estava na primeira fila olhando o desfile de todas elas que o diretor está mostrando. Gostou, cidadão? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carline, Carol. Até eu amei, né? O concurso foi maravilhoso, muito bacana, um concurso sério. E algo que me encantou, Carol, me encantou muito, sabe, Carline? Foi a interação entre modelos, os pais dos modelos e a direção do concurso. Isso foi muito bacana, dá uma sensação, não é sensação, não é realização, a materialização de uma família estar participando disso. E é muito bacana que a gente mostra a seriedade do concurso, o respeito que existe entre concorrentes, família e... Estão todas de parabéns e esse envolvimento da família é fundamental. 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 Para mim, sem família não existe absolutamente nada. Onde não tem respeito, não tem família, nada floresce. Registrando aqui o VT, até que nós abrimos o programa agora, que demoraram para conversar comigo quando eu solicitei o segundo. No primeiro, nós temos imagens, o VT que abriu da Ludmila Cássia, que foi a grande vencedora. Que cabelo, né? Maravilhosa. E temos também aí o registro da Priscila Ribeiro, a segunda, também espetacular. E a terceira colocada, Minas Top Model 2016, Giulia Emanuele, todas muito lindas. Parabéns, Lagamba! Muito obrigada, Carnini. Parabéns a essas meninas, a todas as finalistas, a todas que participaram. Mas realmente, primeiro, segundo lugar e terceiro lugar, parabéns especial para vocês. Esse é só o início da grande carreira que vocês vão ter aqui. Para tudo, para tudo. Minas está debaixo d'água, Belo Horizonte está debaixo d'água. As imagens do Vilarinho de anteontem estão rodando o mundo. É um terror. Aumenta o volume! É, cidadão, o volume da água passando, eles não botaram. Mas como é que se explica uma avenida inundada que parece um rio? Pois é, Carnini. Ah, explica de uma forma muito simples. Primeiro, não houve a prevenção necessária. Segundo, é muito bonito você passar com o seu carro no asfalto. É muito bonito você cimentar a sua casa, colocar pedra para todos os cantos e tomar, roubar o caminho que a água tem que passar. Não pode asfaltar nada? Não, poder asfaltar pode, Carnini. Mas você tem que deixar uma área para que a água possa escorrer, para que a água possa seguir o seu curso natural. A partir do momento que você rouba da água esse curso natural, ela vai lá e busca a força. E foi o que a natureza fez. Antigamente, tínhamos os quintais de terra nas casas, não é, Lagamba? Que absorviam a água. Você já nasceu em geração concreta, Asfalto? É, o meu foi geração concreta. Mas eu morei muito tempo, assim, em casa. Então, sim que tinha quintal com terra, eu subia em árvore. Então, realmente, absorvia tudo isso, né? A gente não passava esses apertos que a gente passa. Pois é, a Carol já fala quintal. Na minha época, falava-se terreiro. Terra mesmo. A gente tinha que fazer a discursiva. Não, não tinha nem cerca, lembra? Não, não precisava. Não precisava. O máximo... As galinhas ficavam tudo soltas. Ficava lá, não acontecia nada. O senhor vivia correndo atrás das galinhas? Algumas, algumas. Eu tinha até minha galinha de estimação. Eu tinha uma galinha que eu amava. Como é que ela chamava? Era a maricota. A maricota. Você vivia com a maricota? Vivia. Maricota, eu põe a maricota para comer no meu prato quando criança. O senhor realmente tinha uma cabritinha de estimação? Não, não, mas teve um amigo meu em Itu, ele tinha uma cabritinha dessa. Imagens do MOV. Eu não sabia que MOV era submarino. Aumenta o volume! Já ligou! O pessoal pedindo socorro ali, ó. Pedindo para o bombeiro. Já ligou o bombeiro? E o povo do céu azul me ligando aqui. O Luiz Gustavo está lá e falou, Carline, aqui no céu azul está tudo alagado. E essas imagens do Vilarinho de outro dia, olha o mega ônibus do MOV alagado, sendo levado pela correnteza, pela água, o desespero dos passageiros, cidadão, que subiram no imóvel, porque o imóvel foi imóvel, né? É. E subiram no teto do MOV para não morrer afogado. Pois é, Carline, eu não sei te dizer exatamente a altura desse ônibus, mas sabemos que é um ônibus muito mais alto do que o convencional. Mínimo uns 4 metros. Pois é, agora observe, o ônibus está quase todo submerso, né? Olha a altura que a água está aí, então observe aí a força que essa água não tem, principalmente com esse local aí, um local de declínio, né? Faça dizer que a força da água foi suficiente para quebrar os dois parabrisas de um ônibus, que estava de frente para a correnteza. Então, nós temos que entender isso. Não adianta você querer roubar o lugar da água. Chuva é coisa muito boa, coisa abençoada. Agora, a péssima programação e as péssimas intenções de roubar da água o seu caminho é que resulta isso. E pais de família, mães de família, estudantes, trabalhadores o dia inteiro ralando na volta para casa... Para acontecer isso, não é? Quase morrendo, afogado dentro do ônibus. Exatamente. O ano passado a gente teve pequenos enchentes que inclusive morreu uma senhora, né? Igual por causa que o cidadão falou, rouba o lugar da água, quando chega a laga tudo e morrem pessoas inocentes. Até agora eu não sei se chegou a falecer alguém por causa das enchentes. São 10 mortes em Minas Gerais já. Já são 10 mortes. Só ontem foram 3 num acidente de uma carreta em Neves. Só ontem foram 3. O caminhão caiu, né? Não, a estrada... Uma cratera. Assim, mais... Quatro em Resplendor, um aqui em BH, dois em Juiz de Fora, naquela casa. Sabe o que me chama a atenção, Carlinhos? Uma loucura. Você é da época do desenho Ocop, né? Que a gente fazia o desenho lá no caderno para fazer o desenho. Eu estava olhando agora no programa do Stanley, no Alterosa Alerta, a natureza já desenhou o lugar onde é que ela passa, gente. Aí, eu não sou engenheiro civil, mas apareceu algum engenheiro, sei lá, o best obra, alguém que fez uma obra lá... Tirar o rio do lugar. Colocou uma parede e duas manilhazinhas pequenininhas... Para passar um córrego. Para passar um córrego. Então, a natureza foi lá e desenhou para eles. Eu sou idiota. Ou é idiota, ou é corrupto. Porque ou fez por burrice, ou fez para ganhar dinheiro. Olha uma foto que registra a humilhação pela qual passa o Belo Horizontino. Duas senhoras dentro do ônibus do móvel. Essa foto é chocante. Duas senhoras ilhadas dentro do ônibus, com água até o joelho, podendo pegar doença de tudo quanto é tipo, desesperada. Os moços tudo trepando e subindo para o teto. As duas sem condições de subir. Que não tem idade, nem desenvoltura para subir. É degradante. Degradante. É humilhante ver um cidadão, um trabalhador, ter que passar por isso. Terrível, Carlinho. E observe você, a força da água. Olha a onda que se forma ao lado dos corpos dessas duas senhoras. Tem onda dentro do ônibus. É, isso parece um rio dentro do móvel. E a sujeira. Não, a gente não sabe o que tem ali dentro. O que elas estão pisando. Rato, cobra, bactérias, leptospirose. E aí vem um monte de coisa. E a sujeira também é culpa da população, que joga lixo demais, entope tudo os bueiros e tudo, e por isso dá enchente também, viu? Sim, e a população tem culpa também, porque não foi atrás dos seus vereadores para cobrar a obra anterior, porque agora é muito fácil. Caiu a casa, derrubou, né? Mas antes não foi. Vão atrás dos vereadores para pedir... Cadê as outras fotos? Pode pôr, enquanto o Eder fala. Vão atrás para pedir camisa de futebol, para passar asfalto na porta de casa. E o resultado é esse aí. Olha, esse aí é o ônibus que eu falei, Carlinhos. Observe que o parabrisas do ônibus foi para trás e o motorista falou que o que fez isso foi a força da água. Olha. É terrível, parece... Nada segura água. É um circo de horror. Enquanto está acontecendo isso, em vez de investir na cidade, tem gente fazendo reunião, para quê? Para dar medalha. Aumentar os próprios salários da Calada no finalzinho da legislatura. Aumentou o salário dos vereadores. Você que é trabalhador e mora em Belo Horizonte, aumentou o salário dos vereadores. O Luiz Gustavo falou, Carlinhos, eu estou vendo o seu programa de canoa aqui em casa. De tão alagado que está. É triste. Carlinhos, o Marcos diz aqui, cidade de Coronel Fabriciano, sempre no período de chuva, a gente perde tudo que a gente conquistou com muita luta. A informação também que a gente está tendo aqui de Caeté 381, parece que está fechando de novo agora, por conta de outro acidente. Se a gente tiver detalhes, a gente fala, já são 200 alagamentos só em Belo Horizonte nos últimos 15 dias. Mil ocorrências a defesa civil registrou relacionadas à chuva. Carros empilhados por todo lado. E uma dor profunda, que são 1.900 desalojados no estado de Minas Gerais, 223 desabrigados. Tem uma criancinha, um bebê desaparecido ainda, que é vítima do acidente da cratera de ontem, do caminhão, que era uma família, infelizmente. 18 feridos, mais de 600 casas danificadas e 61 residências destruídas. E uma dor que nunca vai passar, que é a morte da menina Bianca Cristina de Oliveira. Aqui nessa música horrorosa, é triste. Bianca Cristina de Oliveira, 13 anos, é aquela menininha que foi arrastada pela enxurrada junto com a irmãzinha e ficou presa debaixo de um carro, debaixo da água. Estava indo para a escola, eu até repito. Estava indo para a escola, a chuva derrubou elas, arrastou. Ninguém viu as duas caídas, as duas ficaram presas debaixo de um carro. E, meu Deus, eu quero aqui render todas as homenagens aos policiais militares que chegaram. Quando a água baixou, o povo viu as meninas e desesperou. Mostra aí, os PMs chegaram e socorreram e fizeram massagem cardíaca, aumenta o volume para levá-las para o hospital. Olha aí, olha o desespero dos PMs, que são pais de família, socorrendo as duas menininhas. A Bianca de 13 e a irmãzinha dela de 10 alunos. Desespero deles em ressuscitar as duas, botá-las na viatura e corre, vamos embora, vamos para o hospital, vamos embora, vamos embora. Isso, Carlinhos, e usaram todo o treinamento que eles têm, mas quando perceberam que a menina respirava, com dificuldade, mas respirava, colocaram uma viatura e saíram. Foram com risoleta a neve. Isso, foram disparadas para tentar salvar a moça. Olha lá, saíram de porta aberta, eles queriam salvar a vida da menina de qualquer maneira. O tempo ali. E ela resistiu. É, o tempo ali é muito importante. E agora o que mais me chamou a atenção, Carlinhos, foi exatamente o testemunho desse policial militar, né, quando perguntaram o que um policial vê isso, vê numa situação como essa. E ele respondeu, eu também sou pai de família, eu também tenho filho, eu sei como é que é. É duro. Doloroso. Doloroso. Olha, tem que ter muito estômago para ver essas cenas. E... A cena da vida real. Nossa. É uma família que chora, cara. Com certeza. Eu não perdi meu irmão dessa maneira, mas querendo ou não, é trágico, do mesmo jeito. E heróis, o que eu posso dizer a esses policiais, porque pelo que a gente está vendo pelas cenas, agiram o mais rápido possível, ligaram a serena e saíram com a porta aberta para tentar salvar aí uma vida. Então, meus parabéns para eles e meus sentimentos para essa família que perdeu essa princesinha aí. A princesinha está no céu, a Bianca, ela foi sepultada ontem, o corpinho dela, no cemitério da paz. A irmãzinha dela, a luma de 10 anos, está lutando ainda lá no hospital, está no CTI, está em estado grave, mas está lutando. E se Deus quiser vai sobreviver, vai ficar linda e boa, porque é uma guerreira. É mais uma vítima do descaso das nossas autoridades. Quem matou essa menina não foi a chuva, não. A chuva não mata ninguém, não. A chuva é vida. A chuva não mata ninguém. Ela estava indo para a escola estudar, a chuva ia cair no mar, que ia fazer a molhar a roupa dela. A chuva não mata, não. Ah, meu Deus do céu. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Eu queria me atrever, Carlinha, a gente fazer uma pergunta. Aliás, o nosso departamento de apuração, ou os senhores estão aí em casa, os senhores têm notícia, até agora, de algum desabamento, de alguma interrupção na via, de alguma daquelas mansões lá do Mangabeiras ou do Belvedere, alguma coisa assim? Ainda não. Eu acho que não vão ter. Mas no Buritis, nos outros bairros, está caindo um muro adoidado. Mas o Buritis, né? Já caiu um muro para todo lado aí. Buritis, eu venho falando há 30 anos, Carlinha, na televisão. O Buritis foi todo construído em cima de filito. Filito é uma rocha. Que uma é permeável e a outra é impermeável. Ou seja, a água passa nessa, fica presa na de baixo. Então, só vai fazer o quê? Escorregar. Todo mundo sabe disso. O primeiro ano da geografia sabe disso. E essa imagem da chuva, dos alagamentos, de tudo aí, pelo amor de Deus, meu diretor. Enquanto eu vou passando alguns dados para vocês, já são notícias de alagamento e enchente da Defesa Civil, diz aqui em BH, já são mais de 272 alagamentos. Confusão aqui que eu tenho na hora de ler, porque minha vista não é tão boa quanto a de vocês, tá bom? Já foram 66 verificações de dano e destruição. O maior registro foi na região norte, 306 ocorrências. Região nordeste, 215. É isso. Não queria ler nada disso para vocês. Principalmente no final de ano, né? Eu vou até para o intervalo comercial. Porque a morte dessa menina me abalou demais. A morte da Bianca é... Vai para o intervalo. Isso não pode acontecer. Uma criança não pode morrer por conta dos casos das autoridades. Até já. TV Verdade, ele volta ao vivo para toda Minas Gerais com notícias das chuvas que estão matando no nosso estado. Departamento de Apuração e Produção do TV Verdade e da TV Alterosa não para de trabalhar. Estou recebendo informações aqui agora, cidadão Weber, que o Centro de Saúde da Pedreira Prado Lopes está alagado de novo. O atendimento está interrompido lá. Desde há três horas está interrompido. Os funcionários não conseguem trabalhar. É o segundo alagamento em 24 horas no Centro de Saúde da rua Escravo Isidoro, que fica na parte baixo ali da Pedreira. Pois é, Carlinho. E é um centro que tem que atender uma população carente, uma população que precisa desse atendimento. E agora o que vai acontecer? Com esse alagamento, quantos equipamentos vão se perder? Quando esses equipamentos serão repostos? Não, atinge o almoxarifado, documento, prontuário, tudo do povo que é atendido lá. Povo simples, Carol. Não é de bacana não, Carol. Pois é, é o que a gente fala. Quem mais sofre é a população mais carente sempre. Como é que fica as consultas que estão programadas aí, chega o pobre lá, ah, não tem o papel aqui. Não, mas não tem. Está programada. Ah, mas não tem o papel. Como é que está programada? E o que vai acontecer? Precisa de um medicamento qualquer, qualquer equipamento, não tem. Não tem mais, perdeu tudo. Aí o que eu pergunto, sabe, Carlinho, eu não sei se a minha mente é muito ruim, mas eu fico pensando, será que esse pessoal não faz isso de propósito, para comprar tudo sem licitação, comprar com qualquer preço? Mandar chover no posto de saúde? Não, não, não se deixa a ver. Você acha que esse povo que rouba da Aldebrecht faz acordo com o São Pedro também? Não, não é que faça... Paga propina para o São Pedro. Não, ele fala em caixador e escabuloso. É só não fazer a manutenção do imóvel para deixar a água levar o imóvel todo. Aí tem que comprar tudo. Olha lá em Neves. Vamos ter que fazer tudo ali em regime de emergência. Dois condomínios lá no bairro Camargos estão interditados. É por causa daquele muro que desceu. 36 famílias sem casa. É isso aí. Inclusive, a moça que trabalha lá em casa, acredito que ela seja... é uma delas. A casa que ela comprou com tanto esforço, o muro caiu e destruiu a casa dela. Ela está aí, sem teto. Defesa Civil falando que até 11 horas da noite o pau vai torar. Vai chover sem parar. Nossa. Se pintar um solzinho amanhã, no fim do dia, olha lá, tá bom? E o grande perigo, Carlinhos, é que essas chuvas que estão chegando, elas estão se alternando entre pouca chuva e pancada. Então, essa chuvinha, que a chuva que a gente aqui em Minas Gerais chama de chuva de molhar bobo, essa chuva bem fraquinha, é essa chuva que encharca o solo. E vem aquele pancadão com o solo só encharcado, é a mistura de fogo e gasolina. Esse é o grande perigo. Então, você que está nos assistindo, que está em área de risco, que está vendo que a sua casa está parecendo uma trinca aqui, que está tendo uma goteira ali, entre em contato com urgência. Minha casa tem goteira para dar. Pois é, mas aí que está o problema. Eu boto balde e panela. Pois é, mas aí que está, Carlinhos, se essa coisa vai aumentando e você não lança a mão da Defesa Civil... Para tampar goteira, os caras cobram caro para dar, não? Vamos colocar uma lona preta em cima, faz igual eu fiz lá em casa, vai lá com uma lona preta. Quanto custa um metro de lona? Ah, então de quatro reais, aí você compra da boa. Então, eu quero a mensagem final da Lagamba. Então tá, gente. Eu vou fazer uns agradecimentos aqui super especiais. A TV Alterosa, ao TV Verdade, ao Carline principalmente, ao Ander Duarte, ao Júlio César Hair Design, a Le Ferrat International Cosmetics, a Fartuto, Dom Benix, Banda Papagaio, House TMA, o Jorge Ribeiro, a todos os jurados que estevem presente com a gente, aos pais e as meninas, todos eles que participaram do Minas Top Model. Meu, muito obrigado. Obrigado, Lagamba Cidadão! Pois é, então eu só quero pedir, sabe, aos governantes que têm um pouco mais de juízo, tenham pelo menos dó, clemência dos seus governados, sabe? Porque o mundo é redondo. Quando você fecha uma porta, ele deixa de ser redondo. E cuidado, você acha que não chega até você? Chega sim. Um dia você vai lá pedir voto. Olha o que o Brasil tá virando, que o MEC tá mudando. Olha que na próxima eleição você pode ser surpreendido. Eu quero agradecer, Carline, a quantidade, sabe, o sargento Cláudio Lima que tá aqui, a Tatá, que tá aqui me pedindo um abraço, um abraço pra você, Tatá, e muitos outros que infelizmente não tem tempo pra ler. Mas, com certeza, estaremos juntos daqui pra frente. Eu espero que você tenha um excelente final de semana e que Deus nos abençoe nos livros de outras tragédias. Quero mandar um abraço pro Cid Moreira, que fez 90 anos, esteve em BH aqui ontem, não pôde vir no TV Verdade, porque ele tem contato com a Globo ainda, foi lá na Globo passear. Mas não pôde vir aqui ontem, tá bom? Mas foi contemporâneo de Jornal Nacional e quando dava aquele Boa Noite, né? Boa Noite. Maravilhoso. Saudades da época que aquele jornal era bom. Ainda bem que hoje tem o TV Verdade. Tchau, pessoal.